Trago no peito costuradas Contas de memória fresca Pão quentinho sobre a mesa O cheiro sobe a escada Acordo e não vejo nada O tempo é sua morada Trago na aba da minha saia Costurando em zigue-zague Café preto e cigarro Seu canto encargalhada Ecoando pela casa O tempo é sua morada Se o vento te levou O tempo é sua morada Se o vento te levou O tempo é sua morada Não levo dor e nem tristeza Põe as cartas sobre a mesa E a ferida cicatriza E a ferida cicatriza Toda pena um dia passa E o amor vira certeza O tempo é sua morada O tempo é sua morada Se o vento te levou O tempo é sua morada Se o vento te levou O tempo é sua morada 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 Não vou esquecer Não vou esquecer Vou te celebrar Não vou esquecer Vou te celebrar Não vou esquecer Se o vento te levou Vou te celebrar, vou te celebrar Não vou esquecer Vou te celebrar, 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 não vou esquecer